Oi, Favianos, tudo bem? Meu nome é Renato Cirino, eu sou técnico em audiovisual da Faculdade de Artes Visuais e hoje estamos aqui para falar sobre a Semana Integrada do Design, a Sintegra, que é assunto da nova série de textos especiais da Fav, Extensio. Quer saber mais sobre o assunto? Então, vem comigo! A Sintegra é um projeto de extensão organizado e realizado por estudantes que acontece anualmente desde 2013. O objetivo da Sintegra é conectar os estudantes de design da capital goiana, permitindo a troca de conhecimento, a criação de amizades e o fortalecimento da rede de contatos. A cada dia, o evento é realizado em uma das faculdades participantes, com oferta de conteúdos com foco nas áreas do design de moda, de produto, de ambientes e design gráfico. Em 2023, a Sintegra acontecerá na UFG, no Senac, na PUC, na Estácio e na Unib. Participe e contribua com o crescimento do evento. Todas as informações sobre ingressos, editais e datas estarão disponíveis no perfil do Instagram da Sintegra. Para saber mais sobre o histórico do evento e o desenvolvimento ao longo dos anos, acesse o texto da série Extensio no endereço fav.ufg.br. Esperamos por você! Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto